Esses repórteres deveriam procurar quem é diagnosticado com o TDI. É, tipo assim, parece que eles pegaram pessoas que dizem que tem e levou para a reportagem, ao invés de procurar pessoas que são diagnosticadas com isso. E outras, será que essas pessoas iam querer se expor desse jeito? Ai, gente, sério, brincadeira, viu? Eu uso óculos e nem por isso eu chego falando, oi, sabia que eu não enxergo de louco? Ai, meu Deus. É aquilo que eu falo, né? Ninguém quer falar que tem uma cachumba. Ai, eu tenho cachumba. Ninguém quer falar isso. Ninguém quer falar, ai, eu tenho cinco cânceres diferentes. Ninguém quer ter um câncer. Ninguém quer ter um câncer. Ninguém quer ter uma AIDS. Ninguém quer ter. Mas uma depressão, uma depressão quer. Uma depressão, um TDAH, um TDAH sei lá o quê, uma ansiedade, um toque, isso daí todo mundo quer ter. Uma perebe estranha no rabo, ninguém quer ter. Ah, vai se fuder? Eu fico puta com isso, véi. Mandei lá. Acho que, na verdade, é um cinema interno da mente para não se sentirem sozinhas e tals, na minha visão. TDI é pseudodoença, será? Não sei. É que nem eu falei, eu não sei se é verdade. Quando eu vi o filme lá, eu fui dar uma pesquisada, mas eu dei uma pesquisada muito ruim. Mas o que eu tinha visto é que tem psicólogos e psiquiatras que defendem que isso existe e eles estudam alguns casos, estudam algumas pessoas, eles tentam entrar em contato com essas personalidades. Teve alguns estudos onde uma personalidade tinha uma doença e a outra não tinha. Mas se é comprovado, eu não sei. Porque, como eu falei, eu fiz uma pesquisa que nem meu rabo. E aí, outros profissionais dizem que isso não é assim que funciona, que não é desse jeito, que não são outras personalidades, é uma coisa mais criada pela mente, mas que vai por um outro caminho. Mas eu não sei. Meu pé tá doendo, eu não devia ter feito isso de caminhar usando tênis sem amoter... Amor... Amor... Sem isso aí. Bom dia, tem o F7 por isso. E outra coisa, essa reportagem deveria nos informar sobre trazendo estudos, trazendo pacientes, psicólogos de renome. Eles trouxeram duas tiktokers. Duas tiktokers. E eu doei de verde. Tá brincando. Como uma personalidade pode ter uma doença e outra não, sendo que estão no mesmo corpo, mesma alma e tudo mais? Eu também não sei. Que nem eu tô falando, eu fiz uma pesquisa que nem meu rabo, mas tinha um povo defendendo isso daí. Deixa eu ver aqui no tiktok. No tiktokers. Cadê? 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 E é? Meu pai amado, lá vem, né, Alisson? Lá vem. Tô sentindo que a gente não deveria tá vendo isso. Ai, já odiei. A coisa. Ai, ela desativa os comentários. Comentários? Porque tem zero comentários, é isso mesmo? Eu abri aqui. Ah, tá. Vocês estão preparados? Qual que é o tema da discussão? TDI, transtorno dissociativo de identidade? Ah, não sei como é que fala isso, não. Filme fragmentado, você viu? Você acha que aquilo existe? Ela é o It. It é a coisa. Se fosse no Brasil, ia ser It o trem. No Brasil não, em Minas, que fica no Brasil. Que bela fonte de informações, confiável. Eu me lembro do link do quadril na sargenta que contou que ele teve uma crise de raiva de um colega de turma e quando isso aconteceu, só se lembra de ter ganhado consciência e vendo o povo da sala e a professora indo pra ele assustados e o colega dele machucado. Ele não lembra de ter batido no colega dele. É a famosa raiva, deixa a gente cego. Tá, então vamos ver a Gigi. E aí, o que é isso aqui, TikTok? Dá licença? Não, eu não quero não, sai. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita, alguém me seguiu. O que é isso aí? O que foi isso aí? Ecológico! Seja muito bem-vindo! Preparados? Ninguém tá preparado, eu tô sentindo. Como é que é o seu nome? Isso aqui tá alto. É, já tá tá. Então, vamos ver de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que é o seu nome? É, já tá tá. O meu nome é coisa, mas o meu apelido é Tatá. Tatá quer dizer eu te amo. É, na minha língua, Tatá, eu te amo. Isso. Ela é a minha florzinha. Ela não gosta de algumas coisas. Fala do que você não gosta. Eu não gosto de calçada, porque não tem um padrão. Eu não gosto de luzes muito fortes, porque eu começo a tremer e babar e aí eu apago. Eu não gosto que me peguem assim. Não gosto que me toquem. Não gosto quando as pessoas brigam perto de mim. Eu fico muito nervosa. Não gosto de sons altos. O que que você gosta? O beijinho da mamãe. Eu não gosto, eu gosto de massinha. Gosto de massinha. Você faz bichinho com a massinha, né? Sim, eu toto bichinho com a massinha. Eu gosto muito de brinquedo e de brincar de casinha e de brincar de boneca. E ela vem dar bom dia. Eu não gosto de trabalhar. Vem dar boa noite. Por isso eu passo vergonha do TikTok. Eu tenho traço de transtorno de espectro autista. É, ela sabe tudo o que ela tem. Ah, tá explicado. Gente, vocês não perceberam? Essa personalidade é autista. Ah, gente, vocês não perceberam? Por que ser autista é isso aí? Gente, como que vocês não viram? Vocês não estão convivendo com autistas o suficiente, não? É ela, hein? Ela sabe o que a gente estuda e fala pra ela. Na verdade, eu fui diagnosticada pelo neuropsicólogo. Isso, ela tem um neuropsicólogo que cuida... Desculpa, eu não percebi. Ela foi tratada, tá sendo, né? Eu não gosto de contato visual. E você tá aprendendo português. Eu tô aprendendo português, porque eu falo outra língua. Isso, ela fala o dialeto que ela tem na cabeça. É isso. Eu queria que vocês tomassem um pouco de cuidado ao comentar as coisas que você vai comentar. Ou não falasse nada, se não tem nada de bom pra falar. Porque ela vai saber de tudo. E assim, ela é sensível, tá bom? Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Você tem uma filha Que talvez tenha algum tipo de transtorno. Suponhamos, suponhetamos que você ame a sua filha. Você expôs ela ao ridículo? Porque isso aqui foi ridículo, com todo respeito. Gente, não dá. Não dá. Não... Ai, gente, pelo amor de Deus, vai se fuder. Sério. Próximo! Cadê? Gente, ela também tem o Mariel. É normal ter o Mariel. Ela tem o Mariel, a outra lá tinha o Mariel. Não faz a gente nem expor ela puramente por expor. Gente, esse povo tá... Vocês viram? Quantas views tem esse daqui? Deixa eu ver. Quatro milhões de visualização, gente. E pra que postou se não quer que eu fale em merda? É porque ela... Olha só. Ela já sabe o quão ridículo é aquilo que ela mesma já... Ela já fala. Gente, não posta nada não. Porque eu sei que isso aqui foi ridículo. Ela falou o idioma do pica-pau. Eminem no Rap God. Dialeto. Dialeto. Ai, gente. Que coisa ridícula. Tá aí... Tá aí o filho da Andressa Urach pra provar que dinheiro fala mais alto que vergonha na cara. Gente, eu fiquei sabendo disso muito por alto. Que o filho da Andressa Urach tava gravando ela nos pornozão. Era isso. Isso aí eu fiquei chocada. Você filmaria a sua mãe enquanto ela faz um filme pornô? Dá um negócio por dentro. Ai. Ai. Rapaz, é o quê? É isso aí que você ouviu? Uepa! Cadê o link? Gente, eu fiquei sabendo disso assim do nada. Eu tava vivendo a minha vida. O Renato, que é essa fofoqueira, que chegou pra mim e falou assim... Você sabia que o filho da... Vanessa Urach tá filmando ela nos porno? Eu falei, o quê? Foi tipo assim. É ele que dita as posições da mãe. Que bizarro! Gente... Ela não era crente? Gente, que buceta que é essa? Não, agora eu fiquei um pouco chocada. Tô até babando. Quê? É ele que fala, tipo assim... Ai, fica de quatro aqui pra ele meter a rolon em você. É ele que fala? É ele que fala? Gente, isso aí me deixou um pouco chocada. Abençoada. Amém. Cadê o Digo pra contar essas fofocas? Ai, o Digo só faz... Esses putz lero lero aí. Por que ele não faz uns putz? Putz Vanessa Urach. Cadê? Cadê o putz Vanessa Urach? Michael, que se tem um vídeo sobre ela, vou... Peraí, você tá no Discord? Manda lá em react no Discord pra eu assistir. Vamos lá. Oi, gente. Pra quem não conhece o perfil, nós temos transtorno dissociativo de identidade. Ao todo no sistema, nós somos 18. E aí, todas elas resolveram que iam ter um TikToker. E, principalmente, elas iriam saber como editar o vídeo e postar tudo direitinho. Porque todas as identidades, não, identidades, resolveram que elas são TikTokers. É isso? Digo, só sabe falar do Haluk e do G.A.L. E do Davi Jonês. Brincadeira. Pra quem não me conhece, eu sou a Ariel. Eu sou uma identidade do Sistema Resiliência. Eu tenho 25 anos. E hoje eu vim falar um pouquinho da Giovanna, nossa host. Bom, de antemão, eu gostaria de explicar... A host, Giovanna, a host. Algumas coisas, tá bom? Bom, gente, a Tatá, ela não é chamada... O nome dela, né? É Coisa. O nome dela original é Coisa. E ela não é chamada de Coisa. Gente, ela viu muito fragmentado. Porque o bichinho lá que eu esqueci o nome dele... A última personalidade dele é a Coisa. Que é aquele bicho lá que sobe na parede. O caralho é quatro. Olha que coincidência. Olha que coincidência, maluca. Ele também tem a Coisa. Ai, gente, vai tomar louco, vai. Coisa porque ela tem traços autistas, tá? Ela não é chamada de Coisa porque ela tem traços autistas. Mas foi exatamente o que você acabou de falar. Ela não é chamada de Coisa porque ela tem traços autistas. Porque ela tem traços... Ela não é chamada de Coisa. E ela não é chamada de Coisa porque ela tem traços autistas, tá? Ela não é chamada de Coisa porque ela tem traços autistas. Ela é chamada de Coisa porque ela é um introjeto. Ou seja, ela é um introjeto fictivo. Ou seja, ela é uma identidade baseada, uma alter baseada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ela tem personalidades. E essas personalidades se conhecem entre si e essas personalidades sabem uma da outra intimamente. uma figura externa fictícia, né? E ela... E elas sabem que são personalidades também. Gente... A cabeça dessa mina é um serve do mar. É um... Parece um bicho papão de desenho animado. Ela tem garras, pelos... Ela tem uma aparência totalmente diferente. Essa... Você tudo aí assistiu fragmentado e pensou assim, eu sou também. E agora ela tá achando que ela é. Ela não tem uma aparência humana. E por isso, a Giovana, quando criança... Quando ela surgiu... A Giovana, ela tinha sete anos quando a Tata surgiu. É... Aconteceu de a Giovana chamar ela de coisa. Porque ela não sabia o que que a Tata era. Né? De acordo com a aparência. Né? Por isso, ela é chamada de coisa. Não é porque ela tem traços autistas. Ok? Ok. Obrigada. Agora, vamos ao assunto do vídeo. Vamos falar da Giovana. A Giovana é nossa host. Né? O que que seria a host? É um cargo. É um cargo. A Alter, né? Ela se identifica mais com o corpo. Ela tem controle das trocas. E ela fica mais tempo no front. Ele dá as trocas. O corpo... Ela tem controle das trocas. Ela tem controle das trocas. Eu achei que fosse uma parada meio inconsciente. Tipo assim... Você está vivendo a sua vida. E aí, uma personalidade vem. E... E assume. E quando ela vai, você não lembra de nada. Porque, né? É inconsciente. A mina é o discórdia em pessoa. Ela tem controle das drogas. Bota o copinho pra mim. É... Oi, Gui! Como é que você tá? Passei cinco anos na faculdade de psicologia pra acabar vendo transtornos virarem trend de TikTok. Guilherme, eu não sou... Nunca nem pus um pé na faculdade. Mas se eu fico puta com isso... Imagina uma pessoa que se formou. Fragmentado real. Gente, essa mina assistiu o filme. E ela fica mais tempo no front. Tá batendo muito. A Giovana, ela é a identidade que nasceu com o corpo. Eu não sei se é assim que fala. Se alguém puder me corrigir, se eu tiver errado aí, eu pode falar. E a Giovana é uma pessoa extremamente doce, né? A Giovana é uma menina muito doce. A Giovana é uma menina muito empática. Muito empática. Falando dela mesmo, mas na terceira pessoa. Ela não é briguenta. Ela é super... Super... Ariel, eu escolho você. É choque cultural agora. Ela tem o problema e pede pra que corrijam ela. É que ela tem o problema. Quer dizer, diz ela que ela tem, né? Agora, se um médico falou pra ela que ela tem o problema, aí a gente já não sabe. Tambi. Ah, então. Eu acho que foi por causa do vídeo do Ramsés. A minha Tambi apareceu no vídeo do Ramsés. Gente, me segue aí. Você que tá me vendo por outros canais. Só a Tambi. Eu sou legal, eu juro. Choque culturalmente. Cada personalidade tem a sua característica. Uma personalidade pode falar inglês. A outra alemão. E por aí vai. Cada personalidade pode reagir de forma diferente, dependendo dos casos. Gente, vamos lá. Eu acredito que uma pessoa pode ter mais de uma personalidade? Acho que é possível. A nossa mente é muito doida e ela tem umas maneiras muito loucas de funcionar. Então, sim. Eu acredito que uma pessoa, ela pode desenvolver outras personalidades. Agora, eu acho que é do jeito que essa menina tá falando? Óbvio que não. Parece uma empresa. Você bate o seu cartãozinho lá. Aí, agora sou eu que vou aparecer. Não, agora sou eu. Não, mas agora... Gente, eu acho que é uma coisa inconsciente. Eu acho que não é uma coisa consciente. Porque se for uma coisa consciente, Por que você vai querer que outras personalidades assumam o controle do seu corpo? Ah, gente, me corrigem se eu estiver errada. Tá. Mas é bem o que você disse. Esse negócio de as personalidades conhecerem umas às outras não me parece uma coisa real. É? Elas são amigas? Elas estão sentadas numa cadeira dentro do corpo da Giovanna, tomando um chá e trocando uma ideia. Provavelmente vai ter uma pessoa que vai ter a personalidade nerd que corrige. Essa é a personalidade mais chata que tem. E ela é uma menina muito engraçada. Ela é muito acolhedora. Ela sofreu muito. Teve muito, muito problema na vida. Então, a Giovanna é uma menina assim. Ela tem uma personalidade muito forte. E ela é um doce. Ela é uma menina muito doce. Ela gosta muito de ver filme. Ela gosta muito de ver série. Ela gosta de ver coisas relacionadas à bruxaria. Porque ela pratica a bruxaria desde os quatro anos. Ela é neta das bruxas que vocês não queimaram. Ela é bruxa. Ela gosta de ficar com o namorado. Ela adora sair com os amigos. Ela adora fazer amizade. Ela é super, super confiável. Vai ter que ter parte dois. Pra falar da Giovanna. Pera, ela gosta de ficar com o namorado. Como funciona isso? Personalidade extrovertida. Nenhuma personagem é introvertida, né? Todas são tiktokers. A M tiktok. Próximo. Peraí, eu vi dois, né? A Tata Ariel. Agora a Melanie Martínez. Oh, meu Deus. Fecha aqui. E aí, suave? Então, nós temos transtorno... Ih, é maluqueira. E aí, suave, meus trotas? Nós tudo junto aqui, nós tem transtorno dissociativo do sei lá o quê. Tá ligado, meu irmão? Tá de sacanagem, porra? Dissociativo de identidade. Eu tô no sistema, nós somos 18. Parça, eu vim me apresentar, tá ligado? Gente, o bom é que as personalidades, elas são, tipo assim... Uma fala, tipo assim... Bota a tampa. Enquanto a outra fala, tipo, parça, tá ligado? Daqui a pouco vai vir a carioca. Daqui a pouco vai vir baixuras, né? É isso que define a pessoa. Gente, vai se fuder, cara. Eu vim me apresentar, falar um pouquinho de mim pra vocês. Bom, eu sou a Melanie, eu tenho 23 anos, sou uma identidade do sistema Resiliência. É, uma alter, né? O que mais? Eu sou uma pessoa que tem muito hiperfoco, tá ligado? Mano, eu entro... Gente, as personalidades vêm e falam assim... Oi, eu sou a Joana. Eu gosto de tomar água com limão, tá ligado? Eu sou muito divertida, muito de boa. Eu gosto de comer um biscoito tomando um café. Cês tá ligado que eu gosto de comer um biscoito tomando café? Eu gosto de... Flores azuis e filmes de ação. E a Giovana do sistema Resiliência, minha host, ela é minha broda, minha amiga, minha mana, minha truta, minha tudo na minha vida. Porque se não fosse por ela, eu não tava aqui, porque eu tô aqui pra potreger ela. Cês tão ligados, meus mano? É isso. Eu sou a Joana. É, eu sou a Joana. E depois nós se vê, tá ligado? Agora eu vou chamar a Ariel. Oi, gente, eu sou a Ariel. Eu gosto de rosa. E de meninas malvadas. Gente, é assim. Eu tô vendo várias personalidades. Todas são pobres, diga-se de passagem. Tô muito hiperfoco, tá ligado? Então, tipo... Eu crio arte em biscuit. Pesquiso as paradas e eu aprendo muitas coisas. Principalmente no YouTube. Eu gosto muito de estudar essas paradas loucas. Tipo, da mente. As paradas assim, tá ligado? Eu gosto pra caralho. Não posso falar palavrão. Por que que eu sou assim? É, Melanie. Por que você é assim? Ah, meu Deus. Eu falho palavrão. Merda. Quer dizer, droga. Eu gosto de estudar essas paradas da... Uma é bruxa. A outra é psicóloga de internet. Bom, as pessoas perguntam muito. Ah, como que todas as identidades sabem o que falar no vídeo? Parça, a gente convive muito no Headspace. Todo mundo. A gente convive entre a gente. A gente conversa sobre as coisas que estão acontecendo com o corpo. Headspace. E com a vida da Giovanna. E as paradas tudo. Então, mano. A gente sabe das paradas, tá ligado? A gente sabe o que falar, pô. A gente sabe porque... É que tem uma pessoa de primeira. A gente fala disso. Cadê o Einstein, tem mão de mais pra conta? Ah, a Giovanna só pode estar fingindo que tem TDI, porque ela fala disso como se fosse uma coisa normal e que ela não sofre. É um hotel. Cada um tem um quarto. Aí, todo dia, meio-dia, na hora do almoço. Que quem almoça é a Giovanna, acredito eu. Aí, é nessa hora que as personalidades se sentam ali. Às 18h, se sentam ali no lobby, no host, no host não, no salão ali, no grande salão. Aí, sentam, né? Aí, eles ficam ali. Ah, mas e aquele namorado da Giovanna? Você gostou dele? Ah, parça, não gosto desse truta, não. Ai, mas ele é tão legal. Por que você não gosta dele? E a outra... Que a outra conversa assim, né? Gente, faz se eu puder. Ah, não. Me corrija se eu estiver errado. Mas isso aqui é sério? Elas vão pro lobby pra jogar um Fortnite. Mano, você quer que ela faça o quê? Que ela fique na frente da merda da câmera, falando... Chorando? Falando que tudo é ruim? É claro que tem a parte ruim, mano. É um transtorno, tá ligado? É uma parada pesada. Mas, mano... Tô vendo. Como que ela tá triste com isso? Não é por isso que ela vai ficar na frente da câmera chorando aí pra vocês. Essa aí não é a Giovanna, é a Mel. É a Mel, velho. Não é assim que funciona. Ela tá tentando mostrar uma vida funcional dentro do TDI. É claro que ela vai mostrar a parte que dá pra mostrar, tá ligado? Outra coisa. Vocês falam assim... Ah, mas tem identidades que não mudam a voz, não mudam muita coisa. Então, como que a gente sabe que é identidade se ela não tá fingindo? Mano, seguinte... A gente não vai virar um megazord, velho. Isso não existe. É claro que tem identidades que mudam muito a voz e o trejeito, tá ligado? Tipo, eu tenho o meu jeito de falar, mano. Eu tenho o meu jeitinho exclusivo Melanie. Mas, mano... A gente não vai virar um megazord, tá ligado? Eu tenho o meu jeitinho exclusivo Laila. Então, mano, vocês têm que começar a usar a cachola, tá ligado? Tipo, mano... É, deixa a cachola aí, seus nichos. Velho, eu tô falando que ela tá fingindo porque ela consegue fazer... As identidades conseguem fazer os bagulhos. Velho, lógico que a gente consegue, mano. A gente não é burra. Agora, é pra vocês que apoiam, que acreditam no transtorno, que estão dando visibilidade pra nós. Me faz um pix. Que tá tentando aí, na luta... Manda um milzinho na conta. De conseguir gente que estude mais sobre o transtorno, essas paradas da mente. E todo mundo que, tipo, ajuda a gente, manda mensagem de carinho. Mano, vocês são muito firmeza, tá ligado? Vocês são da hora, né? Perdão, Mela, me usarei mais na cachola. Vocês. Vocês são... Vocês são... Tipo, eu gosto de vocês. Vocês são brabo, tá ligado? Valeu, tamo junto, é isso. É nóis. Tamo junto, seus lixos. Quer dizer, meus truta. A gente vai se foder. Olha, eu posso estar muito errada no que eu tô falando, mas isso aqui parece uma brisa muito errada. Oi, nós temos que estar aí. Oi, pessoal. Prazer, eu sou a Luara. Marlentinha. Eu tenho 21 anos. Sou uma identidade do sistema Resiliência. E ao todo no sistema, nós somos 18. Essa aí é mais lentinha. Bom, eu queria apresentar pra vocês. Eu tenho 21 anos. Não sei se eu já disse isso. Eu sou uma pessoa bem distraída. Normalmente as pessoas sabem que sou eu porque eu sempre tropeço em algum lugar. Ai, ela é diferentona! Ai! Ai, eu sou tão pequenininha! Eu sou baixinha! Ai, meu Deus! Essa garrafa... Ai, eu sou tão desastrada! Ai, meu Deus! Então... Eu já falei que eu sou desastrada? Porque eu não lembro das coisas! Ai! O que eu tava fazendo aqui mesmo? Ah! Quando eu... Eu sou baixinha! Ah, vai se fuder. O lugar ou quebra alguma coisa. Acontece bastante. Para lá, minha chimenta! É minha probabilidade! Ela chama... Eu sou bastante hiperativa e muito, muito distraída. Ela chama... Cláudia. A pessoa que mais tem TDAH no sistema, porque o corpo tem TDAH. Ela foi passando lá atrás, ela pensando assim, que mina louca. O corpo tem TDAH. Tem TDAH traída. Eu sou... Fala lá, mãe! Todo dia, essa porra! Essa menina não para com essa palhaçada! Sou a que mais tem TDAH no sistema, porque o corpo... Falei que ela tinha TDAH! Cara! Gente! A minha personalidade vidente adivinhou que ela tinha TDAH! E aí? Minha personalidade veio e foi, e vocês nem viram! O corpo tem TDAH, né? Então, todas nós temos. Mas eu sou a que mais tem TDAH. Eu normalmente não venho muito para o front, porque... TDAH-zeira! Eu não sou muito funcional, né? É, porque você tem TDAH, né? Toda vez que eu tento ajudar, eu acabo quebrando alguma coisa. Porque você tem TDAH... Ou deixando o forno ligado... Porque você tem TDAH... Ou deixando a porta aberta... TDAH... Sem cadeado... TDAH... Eu sempre esqueço alguma coisa. Inclusive... TDAH! Ela falou que tem TDAH! Ah! A minha voz. Minha voz não muda tanto... TDAH é igual a ser completamente desastrada e mais lerda. Exatamente! Porque a minha voz é bem parecida com a da Giovana. Não totalmente. Eu tenho a voz mais branda que a dela. Mas... Eu tento... Falar normal. Eu não tenho sotaque nem nada de especial. Eu sou só a Luara. Eu não tenho muita coisa de especial pra mostrar pra vocês, mas... Aqui estou eu. Eu sou bastante hiperativa e penso muito. Normalmente, eu sou a que mais tem dor de cabeça no sistema. Nossa! Tá ligado, né? Eu achei que tava desligado. Gente! Eu tenho o cabelo muito. Normalmente... Não, gente! Mano! Essa menina é a personificação de tudo que eu odeio na internet. Não é possível um lixo desses. Mano! Ai, gente... Eu sou pobre. Se eu fosse rica, eu quebrava alguma coisa. Ih, minha franja tá errada aqui, ó. Gente! A garota tá fazendo um vídeo... Ai, eu falo assim, mais brando. Ai, essa sou eu, a Luara. Ah, tá ligado ali, né? Ai, eu não vi que tava ligado. Mas o que eu tava fazendo? Ah, vai tomar no seu cu! Normalmente, eu sou a que mais tem dor de cabeça no sistema. Porra! Eu não aguento isso. Nossa! Tá ligado, né? Será que é tudo certo, né? O que é contagioso já era? Estamos todos contaminados. Pelo acusso. Ah! Ah! Oi! Eu sou a Luara. Oi, é isso. É um prazer conhecer vocês. Olha, Luara, você é que eu mais odeio. Eu gosto de conversar. Então, se quiserem chamar a gente na PP vizinho, pode chamar. Eu não fumo, tá, gente? Eu não gosto de cigarro. E... Eu não tenho abstinência do cigarro. Eu, Luara, e algumas de... Tá imitando aquela cena do filme fragmentado onde aquela menina vasculha o PC do cara e ele vê que uma das personagens... Ele tem diabetes e usa insulina. Não! Até esse relato aqui que ela tá fazendo não lembra muito aquilo. Porque ele mostra lá que ele tem vinte e tantas personalidades. Sei lá. Vinte e quatro, vinte e oito, sei lá. E... E aí as personalidades vão falando um pouco sobre elas e depois elas começam a relatar coisas que acontecem na mente lá do... Gente! Cara! Para com isso! Mano, que raiva dessa merda! Isso é muito feio, cara! Se TDI existe mesmo, então a Lailinha... Gente, a minha atuação tá melhor. Pode falar, ó. Depois na edição eu vou mudar minha roupa e botar um nome embaixo e falar que era outra pessoa falando. Desculpa! Qual foi minha personalidade russa? Ó o que que tá escrito aí? E uma pessoa comentou no meu vídeo e russo, eu não entendi nada que eu não falo russo. Mas calma que quando eu tiver uma personalidade que fala russo, eu vou lá voltar pra ler. Por isso que ela está colocando essas neurodivergências nas personalidades. uma é autista ou outra tem TDA... Aí a personalidade autista dela é assim... blá 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 bl O que que eu tô falando mesmo? Tomar no cu. A outra é maloqueira. Pô, parça, bota a cachola pra funcionar, tá ligado? A gente senta no lobby ali e nós troca uma ideia truta. Se liga, meu irmão. Tomar no cu, mano. Então a gente... Olha, Laura, eu te odiei. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau. Nossa, a Laura é a que mais me irritou. Eu tô até com calor. Aí, vai na minha frente e... Três frases poderosas para não sei o que na sua casa. Próximo. Gente, eu vou ver todos que o Alisson mandou aqui. A Laura, a Ayana. Agora a gente vai conhecer a Ayana. Qual é a peculiaridade da Ayana? Olá, nós temos TDI. Olá, pessoal. Eu sou a Ayana. E eu sou uma identidade do sistema de anestesia. Nós temos transtornos dissociativos de identidade. Essa aí é a série do rolê. Bom, pessoal, gostaria de dizer um pouco da minha característica. Eu sou a mãe de santo do sistema. Ou seja, eu carrego todos os... E não foi um pouco inesperado. Personalidade, mãe de santo. Ai, cara, vai tomar no cu. Gente, as entidades ficam até ofendidas com uma palhaçada dessas. Gente, eu tô suando de tanta vergonha alheia, mãe, do nada. Oi, eu sou a Ayana e eu sou a mãe de santo do grupinho lá. Jesus. Os conhecimentos relacionados à religião... Bota o cigarro na boca e dá aquela puxada pra nós ver, Ayana. Isso é uma perspectiva das entidades. O Ariel incorpora as entidades dele. Ele foi uma das únicas identidades do sistema, além de mim, que herdou a mediunidade da Giovanna. Bom, como a Giovanna diferencia nós, identidades, de entidades? A Giovanna tem uma mediunidade muito ligada a enxergar as entidades. Então, ela enxerga nós e enxerga as entidades. Então, deixa eu ver se eu entendi. A entidade mãe de santo vem explicar pra gente o que que são as personalidades quando a Giovanna se fragmentou. Ela fuma um cigarro que não bota na boca em nenhum momento. E ela fala com uma voz assim, tipo, eu sou muito séria. Uma é bruxa, a outra é mãe de santo, a outra é autista, a outra é CTDH, a outra é paulistinha, mandraca. Olha, Ayana, dá uma bituquinha aí pra nós ver se é bohame. Aprendiz de Chico Xavier. Gente, vai se fuder, cara. Eu fico puta porque tem gente que sofre com isso. Porque, cara, nenhuma doença traz alegria pra sua vida. Depender de remédios pra se manter normal não é engraçado, não é divertido, não é incrível. Cara, vai tomar no cu, vai. Por isso ela sabe diferenciar o que é um obsessor, o que é uma identidade e o que é uma entidade. Não tem nada de obsessão espiritual, é totalmente psicológico. Fora que as entidades têm uma energia totalmente diferente da nossa, que somos identidades. Então a Giovanna sabe super diferenciar, tá bom? Não, aí o melhor é que é uma personalidade que tem na mulher que vai explicar porque ela sabe os espíritos. Ah, não, Fê. Não é obsessão espiritual, não é nada espiritual, é totalmente psicológico. As entidades dizem que é um cérebro diferente, né? Um cérebro capaz de criar. Como Deus é capaz de criar suas criaturas, a Giovanna também possui essa capacidade de criar as criaturas dela. Ah, mas aí então a gente já tem um problema, porque as personalidades vêm diante de um trauma. Você sofre um trauma e essa personagem vem no intuito de proteger, mesmo sem ter uma consciência disso, aquela pessoa. Bom, pelo menos até onde eu li, que não foi muita coisa também não. Mas quem sou eu, né? O processo de incorporação é totalmente diferente do processo de troca de identidade. Nós não acreditamos em mediunidade inconsciente. Por quê? Porque pra estar inconsciente, você tem que desligar o seu corpo. E as entidades precisam... Cadê a personalidade? A Luca tá gravando o calmo. ...funcionando pra elas trabalharem. Então, nós não acreditamos em mediunidade inconsciente. Porém, a Giovanna é semiconsciente. E o Ariel também. Ai, Jesus Cristo. Ai, que palhaçada. No processo de troca, a Giovanna fica um pouco enjoada. Mas é bem pouquinho mesmo. Um pouco de dor de cabeça com algumas identidades quando troca. E... Ela fica um pouco tonta e os olhos dela tremem, tá? Isso são coisas que as pessoas disseram pra nós. E coisas que ela sente. Vai ter que ter parte 2. Ai, não vai ter não, minha filha. Você é muito chata. E fumar que é bom, não fumou, né? Um cigão, um... Não teve. Ah, mãe de santo. Vai tomar no... Lá, amor. As mães de santo ficam até ofendidas com a merda dessas. Vamos conhecer a Lulu agora. Ih, é a sexy. Ela é a sexy. Feme Fatale. Feme Fatale. Tá te seduzindo? Olá, nós temos TDI. Olá, pessoal. Eu sou a Luísa. Sou uma identidade do Sistema Resiliência. E ao todo do Sistema, nós somos 18. Ah, tá. Bom, eu vim falar um pouco com vocês sobre mim. Eu tenho 24 anos. Gosto de polidense. E quero te comer. Ela quer comer vocês, gente. Essa aí é a famosa no Olimpão. Apesar do corpo não suportar a bebida alcoólica. Portanto, nós não bebemos nenhum tipo de bebida alcoólica. E eu gosto de... Essa aí é a personagem que tem o Olimpão. Sexo. E divertir com os meus amigos, com a minha família. Lapada na chulapa. E com o cabelo castanho escuro. Tem X2 aqui? Com o rosto de roupas apertadas. Sou voluptuosa. Não tem. E muito sensual. Ah, no seu pulque você é sensual. Não deixe a gente. Tenho traços fortes de rosto. Minhas atividades favoritas. Se perdeu no personagem. Olha ela se perdendo no personagem. E... Tem que botar mais um pouquinho. Ó. E... Se perdeu no personagem. Aí veio o corte. Minhas atividades favoritas. Vai tomar no pulmão? Minhas atividades favoritas são casar. Principalmente funk. E gosto muito de dança do ventre também. A Giovana fez um tempo e eu gostei bastante. Obrigada a todos pelo carinho. E é um prazer imenso conhecer vocês. Tchau. Tchau. Oi, meu nome é Luísa. Oi, meu nome é Luísa. E... Infelizmente, nós não bebemos. Eu gosto muito de polidense. De funk. A Giovana já fez dança do ventre. E eu gostei muito. Eu tenho um rosto com traços fortes e... Bom... Foi um prazer conhecer vocês. Tchau. Gente, eu não dou conta não. Vai se fuder. Vai se fuder. Gente, vai se fuder, hein. Ai, que lixo. Ai, gente. Não, vai tomar no cu. Não tem como não, gente. Esse povo tem algum tipo de problema. Meu Deus. Esse povo tem... PDC. Probleminha de cabeça. É isso que esse povo tem. Olha a última. A Dandara... Isso, aqui tá com cara de... Não, não. Não vamos julgar um livro pela capa. Ai, pronto. A Dandara curte um cigarrinho. E essa daí é... Vamos lá. Olá. Eu sou a Dandara. Dona do jogo do bicho. Sou uma identidade do sistema Resiliência. E nós temos transtorno dissociativo de identidade. Ao todo no sistema, nós somos 18. Bom, eu tenho 28 anos. Sou a protetor do sistema. Mas já fui... Vai protetor vai se puder, mano. Ai, que merda. Toma Shelby Skin Mulher. Precalculista. É, minha filha. Cadê sua boina e o jalecão? É. Essa é a sua favorita, Solitary Gamer. Fui persecutora. Com o tratamento, me tornei protector. Porque eu fui tratada. Por isso, eu tenho traços de transtornos de personalidade antissocial. Ou seja, eu não consigo estabelecer vínculo afetivo. Não consigo gostar ou desgostar de ninguém. Não consigo sentir nada por ninguém. Nem empatia, nem nada. Meu Deus do céu. Mas isso está sendo trabalhado. Eu protejo... Ela fala assim... Gente, eu sou a protetor de vocês. Eu tenho muitos problemas. Eu odeio pessoas. Mas eu vou proteger vocês que eu estou sendo tratada. E... Eu estou aqui pra... Pra proteger vocês. Que é isso que faz, né? Gente... Protecto, protege. Eu vou proteger vocês. Essa daí é... Tomou a redpill. Essa é a minha função. Meu papel. E, por favor, não gere estigma em cima do transtorno... Eu não tenho a vontade de ser tratada. Que vão cometer crimes por aí. E vão ser um perigo pra sociedade. Isso é ridículo. Ok? Deixando muito claro isso. Mas aí tá puta. Espero que eu esteja gravando o vídeo direito. Porque eu não sou muito boa nessas coisas. Eu não venho muito pro front pra mexer em redes sociais. Afinal, não gosto muito. Ah, e pra falar nisso... O bom é que todas as personalidades... Gostam do mesmo tipo de roupa... Do mesmo tipo de filtro... Do mesmo posicionamento de câmera... Do mesmo tipo de cabelo... Elas não gostam de maquiagem... Nem a sedutora lá... É... É o mesmo tudo... Mas são personalidades diferentes... É... Muito de conversar... Só com pessoas específicas... Bom... Eu gosto de... Você é amarga! Bom... Bom... Eu gosto de armas... De armas brancas... Eu gosto de armas... De armas... De armas brancas... Eu tenho aquela coleção de canivete... De faquinha... Minha irmã... Você tem que ver... Que eu sou louca! Se você dormir do meu lado... Eu vou... Esfaquear seu bucho... Eu não gosto de ninguém... Mas eu também não desgosto... Mas eu... Eu sou a doida... E a protector... Gosto muito de... Lutas... Assassinato... Gosto de... To cry... Defesa pessoal... E... Essa é a personalidade... Eu sou muito fechada... Não sei se deu pra perceber... Já fui persecutora... Não, não deu pra perceber... Minha filha... Não sei se deu pra perceber... Eu sou uma... Pensa... Você é uma pessoa... Que não gosta... Nem gosta de ninguém... Você é uma pessoa antissocial... Você é uma pessoa que tem trans... Ou sei lá do que... Que essa doida aí falou que tem... E aí você vai fazer um vídeo... Expondo o que você gosta... O que você não gosta... Quem você é... Quem você deixou de ser... É... Muito fechada... Não sei se deu pra perceber... Não, não deu não... Já fui persecutora do sistema... Já fiz muito mal pras meninas... Já fiz muito mal pro corpo... Hoje em dia... Sou controlada... E tratada... Portanto... Sistemas por aí... Tratem-se... Procurem tratamento... Procurem... Psicólogos... Psiquiatras... Neuropsicólogos... Procurem se tratar... Ninguém é obrigado a lidar com as divergências de você... Não... Eu sofria bullying por apenas ser godo... E esse povo aí faz essas coisas e ninguém... Eu também não acredito em nada com isso... O povo tinha um olho mais junto... E já era motivo pra arregaçar com a vida da pessoa... Era bullying que não acabava mais... Aí vem o povo e passa essa vergonha na internet... Todo mundo acha lindo... Ah não, gente... Vocês, se vocês não se tratarem... É isso... Espero que gostem do vídeo... Espero que esteja fazendo isso por um bem maior... Porque eu nem queria participar dessa palhaçada de internet... Aham... Imagina, Dandarazinha, minha besta... Se você quisesse... Porque isso aqui é porque ela não quer... Agora, imagina se ela quisesse... Mas, já que é pra trazer visibilidade pra comunidade múltipla... Aqui estou... E é isso... Adeus a todos... Se quiserem fazer perguntas... Façam... Sobre a minha aparência... Eu sou... Eu tenho olhos puxados... Tenho cabelo curto... Sou alta... Forte... E... Bonita... Não, gente... É que as personalidades... Tipo assim... É que elas assumem o corpo da Gigi... Nossa besta Giovana... Mas... Elas têm a personalidade própria... A aparência própria... A tatá... A coisa... Ela é um bicho peludo... A outra lá do polidense... Tem traços fortes... Essa daí... Tem cabelo curto... Alta, forte e bonita... É uma giga chedi? Com certeza... Será que ela tem 18 RG... Ai, gente... Ó... Agora eu vou falar sério... Sem a... Sem a brincadeira... Eu acredito que esse transtorno existe? Acredito... Assim... Provavelmente uma parada tipo essa existe... Eu acho que é desse jeito? Óbvio que não... Isso daí foi uma apaiatada... Gente... Isso foi uma... Um ridículo do começo ao fim... Aí sabe o que é... O que é pior de tudo isso? É que a fulaninha lá... De 13 anos de idade... Que não tem o que fazer... E não tem às vezes nem condição de nada... Vai achar isso aí incrível... E vai... Ah, eu também tenho isso... Aí ela vai começar a criar coisa da cabeça dela... E ficar passando essa vergonha na internet... Porque é isso... É... Essa é a coisa que a gente tá vivendo hoje em dia... É divertido... É engraçado... Oi, Léo! Cinco meses! Boa noite, povo! Andei sumido, mas não faleci... Passando aqui que cheguei em Casagra... Para acompanhar o resto de final de live... Você perdeu o surto, Léo! Nossa, Léo! Você perdeu muito o surto! Nossa, isso é brincadeira! Aí vai ter um monte de teriã com multico... Para as personalidades... Primeiro que se a pessoa tivesse... Não ia nem expor... Eu acho... É, cara! Eu também acho... Assim... Eu realmente acho... Veja bem... Agora falando sério... É óbvio que transtornos psicológicos e de personalidade e mentais... É óbvio que isso existe... E existem pessoas que sofrem com isso diariamente... Tem gente que tem isso e talvez nunca vai saber na vida... Porque não consegue ter um atendimento... E ela vai sofrer a vida dela inteira... Porque ela tem uma doença... Ela não sabe que ela tem... E isso e aquilo outro... E essas pessoas que estão vivendo esse tipo de coisa... Que tem que ir em médico... Que tem que tomar remédio... Remédios muitas vezes que mexem com o corpo todo da pessoa... Essas pessoas... Acredito eu... Que não estão fazendo videozinho e TikTok... E quando estão... Eu acho que elas vão por um viés mais sério... Porque isso daqui é uma palhaçada... Uma menina que acende o cigarro e fala... Eu sou a Dandara... Eu sou a mãe de santo... Do sei lá o que... Do caralho a quatro... Ah, vai se fuder, porra... Ai, porque... Eu não queria nem estar aparecendo aqui... Mas pra trazer visibilidade... Essa visibilidade de merda... Quem vê isso aí acha que é chacota, porra... Pô, que palhaçada... Ai, eu gosto de armas brancas... E de defesa pessoal... Mano, que buceta que é... Ai, porque a gente senta no lobby e troca uma ideia... Ai, porque a Giovana... Ai, uma menina tão... Se gosta de uns filmes... Mano, que porra que é essa? Ai, não... Porque não sei o que e... Ai, que parede bonita... Ai, o que eu tava falando? Ai, eu tenho TDAH... Ai, essa aí é a Tatá... Ela é autista... Ai, mano... Cara... Ai, é foda... Ai, o que que acontece? Quando uma pessoa que realmente tem isso... Vai falar sobre isso... Ninguém vai acreditar... Por quê? Porque é tudo chacota... Ai, quem que tá aplaudindo isso? Criança de 12, 13, 14 anos de idade? Porque, olha... Se você é um adulto... Que tá olhando uma palhaçada dessas... E achando que isso é legal... Você precisa se tratar... Armas brancas... Tandara... Isso é isso mesmo... Ai... Jesus Cristo... Jeremon, eu tenho uma amiga que trabalha no CAPS... É cada absurdo que ouço... E vem esse povo fazendo de serviço... Nossa, Léo... Eu odeio... Olha, eu odeio muitas coisas hoje em dia... Mas esse negócio do povo fingir que tem transtorno e doença mental... Porque, do nada, isso virou traço de personalidade... Isso realmente é a coisa que mais me irrita... Mas me irrita muito... Não vem falar comigo sobre isso... Porque eu não acho isso legal... Porque, às vezes, tem gente que me manda mensagem no Instagram... Não tô nem zoando... Que o povo começa a falar, tipo assim... Ai, como é que você tá aqui... Aí, do nada, o cara manda um... Ai, desculpa... É que eu tenho depressão... Foda-se... Eu não sou médica, não... Foda-se... Eu nem te conheço... Vou te ajudar em quê? Porra! Quer um suquinho de laranja? Quero! Não, eu fico puta com isso, gente... Eu fico... Gente, eu... Gente, deixa eu ver um negócio... Eu conheço... Pessoas com autismo... Eu conheço pessoalmente pessoas que tiveram depressão e transtorno de ansiedade... Eu conheço pessoas que tem aquele negócio lá que... Síndrome do pânico... Eu convivi com essas pessoas... O Gabriel é completamente a bublé das ideias... E eu convivi muito tempo com ele... Eu sei o que eu tô falando... Isso daí de internet... Beira um ridículo... Gente, eu fico puta... Eu fico puta! Enfim... Acho que eu já me estressei o suficiente... Eu tô suando, gente... Olha só... O chubaco tá até moiado... Mas não dá pra ver que a blusa é preta... Não é até uma pizza aqui, ó... Nojento? Porque vocês não transpiram, não? Seus lixos! Eu tenho depressão... Por isso sumi das suas lives... Estava meio depressa... Esses dias... Mas eu volto, tá bom? Um dos meus próprios... Estava até comentando... A geração nova é a primeira que nasce mais burra do que a anterior... Justamente por causa do consumo desse tipo de coisa... Porque é sempre algo, de certa forma, desinformativo... Sim, cara... Eu já vi que tem até um povo pesquisando sobre isso... Como que as gerações, né... Ela tá emburrecendo... Inclusive, Laila... Essa minha amiga psiquiatra... Falou muito sobre TDAH... Muitas pessoas acham que tem por causa desses vídeos... E, na verdade, é o contrário... E, inclusive... Tem muito jogo da indústria farmacêutica por trás dos panos sobre esses casos... Não, gente... Esse negócio de TDAH é muito bizarro... Porque, tipo assim... Vou falar sobre mim, ó... Eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido... Eu penso muito rápido... Eu falo muito rápido também... Só que eu penso várias coisas ao mesmo tempo... Tipo assim... Minha cabeça é muito frenética... E, às vezes... Eu tô falando aqui com vocês... Eu lembro de uma coisa... E aí eu falo daquela coisa... E volto pro assunto... Isso já aconteceu várias vezes... Gente... Sempre tem uma pessoa comentando assim... Ai... Ai, marca o tempo... Que isso é traço de TDAH... Ai, você sabia que você tem TDAH? Ah, você tem TDAH... Não, gente... Eu não tenho, não... E quem é você pra me falar se eu tenho ou não? Porra! É sempre assim... Ou seja... E é nessas coisas que eu fico vendo... Como que o povo é muito imbecil... Porra! E o povo fala como se fosse uma qualidade... Tipo... Ai, você sabia que você tem TDAH? Ô, caralho... Vai se fuder... Eu lá quero ficar tomando remédio... Pra me concentrar nas coisas... Porra! Ai, me exaltei aqui... Tô até suando... Tá... Deixa eu mudar a luz... Pra mudar o clima... Ah, caiu no chão... Pera aí... Vamos pro próximo vídeo... Porque eu me exaltei demais... Azul, tá bem? Acho que eu vou até ligar o ventilador... Nossa Senhora! Tchau! 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 Tchau!